Bom dia gente linda da vovó, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem comigo, tá tudo bem graças a Deus. Melhor agora que eu vou passar mais uma receita pro canal, um pão fofinho que vocês, um pão trançado que vocês vão amar. Quero pedir a Deus muita saúde pra mim, pra vocês, para que vocês continuem sendo meus seguidores, meus inscritos e continuem compartilhando, visualizando, dando joinha pra vovó. É isso que a vovó espera de vocês e agradeço de coração. Aquele beijo no coração de cada um de vocês. Então bora aos ingredientes, aqui tá um pouco frio, o pão vai demorar pra crescer, mas ele vai crescer. Pão trançado. Ó, eu tenho... tem 550 gramas de farinha de trigo. Um... 100... 10 gramas de fermento seco. Então eu vou misturar bem aqui, ó. Todo esse fermento na farinha de trigo. Eu não sei se aqui vai dar pra me amassar, mas depois eu tenho que colocar na mesa. Então 10 gramas de fermento seco, 550 gramas de farinha de trigo peneirada. Agora é outra bem misturada, ó, o fermento, ó. Tô amassando aqui pra vocês verem. Agora eu vou colocar... Dois ovos inteiros. Os ovos são pequenos, por isso que eu tô colocando dois ovos inteiros. Senão eu ia colocar só... só um. Vou colocar 100 ml de óleo. Vou mexer aqui nessa cavidade aqui. Solteiro. Mexer só aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vai ficar bem pastoso. Vai ficar lindão. Vai ficar lindão o nosso pão trançado. Vai demorar um pouco, porque hoje tá frio. Mas vai crescer, se Deus quiser. Olha. Ó. Vendo? Misturei, ó. Vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. Leite até o ponto da massa. Bem morninho. Não pode ser quente. Bem morninho. Vou colocando aos poucos. E uma colher de sobremesa de sal. Vai ficar uma beleza. Vai ficar super empa esse pão trançado. Então, o leite é 200 ml. Eu coloquei aqui, bem morninho. Só que eu vou colocando até o ponto da massa. Depois eu vou colocar na mesa mesmo, né? Então, olha. Então, eu vou colocando o leite. Vou misturando. E volto cortando os pães. Porque esses pães vai ficar uma delícia. Gente linda. Olha que beleza que tá a massa do nosso pão. A forma é só farinha de trigo. Ó. Tô fazendo o rolo. E eu vou cortar. Vou cortar no meio. Com a tesoura de cozinha. E vou espichar mais esse rolo. Então, agora eu vou cortar os pedacinhos. Vou cortar os pedacinhos. Vou medir assim, ó. Com os dois dedos, ó. Cortando. A massa ficou uma benção. Ó, cortando os pedacinhos. Ah, vocês vão amar esse pão trançado. Vai ficar supimpa. Então, agora, ó. Já cortei em vários pedacinhos. Agora vou fazer o rolinho. Olha que beleza. Não precisa nem... Não precisa nem colocar a farinha de trigo na mesa, ó. Só que aqui tá muito frio. Ele vai demorar pra crescer, tá, amores? Só que... Só que eu vou colocar no forno. Lógico, né? Desligado. Mas eu vou colocar no forno. Pra ele crescer. Então, aqui, ó. Ó. Tudo mesmo, pedaço de tamaninho. Se ficar pequenininho, vocês cortam, depois apontam. Fazer outro rolo. É um canudinho, né? Tipo de um canudinho. Vou fazer esse. Depois, pra vocês verem como que eu vou trançar. Então, agora, ó. Unir as pontas aqui. Se sobrar ali depois, a gente corta o pedacinho, tá bom? Unir. Vai ficar bonitão, nosso povo. Agora, aqui. Porque, pra quem sabe, trançar, né? É muito fácil. Vê assim. Aqui. Ficou mais grosso. Eu vou cortar. Vou cortar. Vou trançar. Pra ficar bem bonito o nosso pão. Vou cortar mais um pedacinho. E vou esticar. Ó. Tô esticando essa massa. Tá vendo? Ó. Trancei em três. Agora, eu vou pegar aqui. Vai ficar bonitão. Olha. E a farinha de trigo. A forma tá só com farinha de trigo. Então, eu vou fazer mais e volto. Tá bom? Olha como ficou bonitão o nosso pão, ó. Quer ver? Ó. Agora, esse vai dar só cinco pães. Então, esse eu vou fazer assim, ó. Fazer ele comprido. Ó. Torcendo assim. Pode torcer pra cá também. Tá vendo aí? Ó. Torcendo. Agora, eu vou começar aqui, ó. Ele vai ficar diferente. Vai ficar do mesmo tamanho. Ó. Tá vendo como vai ficar bonitão o nosso pão? Então, agora eu vou tampar. Ó. Deu quatro pães grandes, ó. Agora, eu vou tampar e vou levar no forno. Desligado, claro, né? Vou tampar e vou levar ao forno. Gente querida, do meu coração, depois de uma hora e quarenta, porque eu falei no começo do vídeo, né? Aqui tá muito frio. Olha. Que tamanho que já tá os pães, olha. Então, o forno já está quente. Eu coloquei no forno, tampei com um pano de prato e eles cresceram, dobraram de tamanho, ó. Então, eu vou levar agora ao forno. Mores, olha que lindão. Olha que lindão. Olha. Ficou o nosso pão, ó. Não precisa untar a forma, só joguei farinha nela e assou em vinte minutos. Demorou pra crescer. Agora, eu vou pincelar a manteiga, ó. Pra ele ficar bem bonito, ó. Derreti a manteiga. Manteiga mesmo, né? Margarina, não. Mas o nosso pão ficou lindão por demais. Gente, vocês vão amar esse pão trançado. Meu Deus. Obrigada, Deus, né? Porque o dia hoje tá tão frio. Eu pensei assim, será que esse pão vai crescer? Aí, o que que eu fiz, né? Eu cobri com um pano de prato e coloquei dentro do forno. Lógico, desligado, né, amores? Ah, mas esse pão trançado ficou lindo por demais. É manteiga, eu não pincelei gema, não, tá? Pincelei manteiga. Quer ver como que ele tá brilhando? Quer ver? Deixa eu pegar, porque tá quente. Olha. Olha os pães. Lindão, né? Eu vou esperar esfriar um pouquinho. Já, já tô voltando. Olha, gente, que lindão, olha. Olha. Olha, que lindão, olha. Quem quiser fazer pães, quitanda, tá no canal certo. Canal Vovô Ana Maria na Cozinha. Eu vou experimentar essa belezura que tá desmanchando. Desmanchando. Olha. Olha que fofura, ó. Ó. Então, eu vou experimentar um pedacinho, porque tá muito quente. Gente, mas ele ficou desfiando, olha. Olha. Hum. Hum. Amor, pô, perfeito. Olha. Olha que lindo, ó. Nosso pão trançado. Agradeço a Deus por eu passar mais dessa receita pro canal hoje. Espero bastante like na minha receita. Vocês continuam escrevendo. Chegando tanta gente nova no meu canal, nas minhas páginas. Eu tenho uma página. Vovó Ana Maria na Cozinha Oficial e outra Vovó Ana Maria na Cozinha. Tudo no Facebook. Vão visitar. Vão conferir. Lá vocês vão adorar a minha página. Vai conferir as receitas do canal da Vovó, quem tá chegando agora. Olha, eu no começo, há três anos atrás, eu não sabia quase nada. E outra coisa. E eu já falei pra vocês. Eu filmo com a câmera do meu celular. Mas fica com Deus. Que Deus continue abençando a cada um. Vocês se cuidam, porque eu vou voltar a estar se cuidando. Vamos rezar para que tudo isso passe. E tudo vai passar. Em nome de Deus. Beijo no coração de cada um, amores. Até a próxima receita. Já tem receita nova, postei ontem, já tem receita gravada. Agora vai ter essa outra gravada pra postar. Tá? Espero bastante comentário nessas receitas. Bastante like pra Vovó. Bora?